Olá e bem-vindos ao Industry Catch-Up do Cascope, em colaboração com LeapRate. Eu sou Louise McCauley. Os mercados emergentes continuam demonstrando interesse em forex de varejo e, por esse motivo, a FXTM adicionou três idiomas para melhorar o serviço a seus usuários. Os novos idiomas são urdu, malaio e tailandês. A novidade não vai atrair apenas negociadores do Paquistão, Malásia e Tailândia, mas também nativos desses idiomas residentes no exterior. O diretor de relacionamento com o cliente da empresa declarou, nós entendemos perfeitamente que os clientes prefiram navegar em seus websites preferidos, em seus idiomas nativos, e a nossa meta é alcançar o máximo número possível de clientes em todo o mundo. Na semana passada, a FXDD Global anunciou que sua subsidiária, FXDD Estados Unidos, havia pedido a remoção de sua licença IB nos Estados Unidos. A FXDD Global acredita que a decisão será positiva para os clientes internacionais da empresa. Assim que a licença for removida, a empresa não será mais regulamentada nos Estados Unidos e a FXDD Global poderá usar suas reservas de capital para aumentar a expansão internacional. O presidente da FXDD Global declarou, nossa decisão de vender nossas contas de varejo nos Estados Unidos e de se concentrar nos mercados internacionais. Nos ajudou a crescer consideravelmente e a remoção da licença IB é o próximo passo rumo à expansão internacional. A Hotspot FX, que foi vendida para a BATS Global Markets por US$ 365 milhões, teve seu melhor resultado antes da venda. Em se tratando de volumes de negociação, a empresa alcançou US$ 61,7 bilhões em 15 de janeiro, em meio ao anúncio do SNB. Apesar disso, os volumes totais de negociação para janeiro não foram tão altos, ficando em média de US$ 34,3 bilhões. Após os obstáculos para os volumes ligados à decisão do SNB e os dias que se seguiram, especialistas da Hotspot FX esperavam um melhor resultado no final do mês. Isso encerra o Industry Ketchup de hoje, mas voltaremos amanhã com mais uma edição. Até mais!